Cuidado 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 Frisão 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 Único 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 Concentrado 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 Passeio 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 Anel 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 Tráfego 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 Melão 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 Ândico 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 Ângulo Deserto 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 Cuidado 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 Visão 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 Único Único Concentrado 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 Tráfego, melão, melão, ângulo, ângulo, deserto, deserto. Ao longo, ao longo, ao longo, ao longo. Oceano, oceano, oceano. Oceano Velho 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 Facto 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 Ambulância 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 Verbeiro 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 Estante 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 Conhecimento 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 Cortesia 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 Abril 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 Ao longo Ao longo Ao longo Oceano 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 Velho Velho Facto 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 Ambulância 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 Verbeiro Verbeiro Estante 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 Abril A principal A principal A principal A principal Ruga 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 Iceito 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 Apagador 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 Amilidade 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 Leite. Leite. Out. 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 Dois. dois 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 trancar 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 a principal a principal ruga ruga efeito efeito apagador apagador habilidade habilidade herditariedade herditariedade leite leite alto alto dois dois trancar 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 prevalecer 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 espírito 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 Aventura 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 Orgulhoso 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 Agricultor 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 Reunir 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 Desprezo 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 Todo 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 Vantagem 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 Processo 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 Prevalecer Prevalecer Espírito 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 Aventura 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 Orgulhoso Orgulhoso Agricultor 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 Reunir 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 Desprezo 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 Todo 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 Vantagem 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 Processo 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 Hipocrisia 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 Pescaria 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 Patrão 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 Chueis Chato Chuelho Joelho Joelho Juiz 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 Gigante 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 Educavo 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 Atual Educavo 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 Atriz 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 Hipocrisia Hipocrisia Pescaria Pescaria Patrão Patrão Joelho Joelho Juiz Juiz Gigante Gigante Educado Educado Atual Atual Fechecha Fechecha Atriz Atriz Casamento 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 Atitude 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 Repolho 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 Esufrão 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 Cricatura 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 Coração 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 Jó 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 Cheio Bumbiar 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 Grau 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 Casamento Casamento Atitude Atitude Repolho Repolho A Cofrão A Cofrão Cricatura Cricatura Coração Coração Desde a Desde a Cheio Cheio Bombear Bombear Grau 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 Palco 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 Estudioso 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 Estúpido 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 União 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 Nevita 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 Ampla 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 Me 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 Rejeitar 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 Cenário 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 Piquenique 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 Palco Palco Estudioso Estupido Estupido União União Gavita Gavita Ampla Ampla Mi Mi Rejeitar Rejeitar Cenário Cenário Piquenique Piquenique Fluxo 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 Nhoca Minhoca 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 Reserva 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 Cidade 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 Congelar 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 Quarta-feira 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 Cortina 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 Pesar 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 Famoso 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 Tomate 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 Fluxo 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 Minhoca Minhoca Reserva Reserva Cidade 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 Congelar Congelar Quarta-feira Quarta-feira Cortina 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 Pesar Pesar Famoso 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 Tomate Tomate Galo 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 Estrangeiro 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 Aluguel 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 Curar 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 Uvã 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 Relógio 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 Jovem 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 Mapa 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 Natureza A Mapa Galo Galo Estrangeiro Estrangeiro Aluguel Aluguel Curar Curar Louvain Louvain Gosto Gosto Relógio Relógio Jovem Mapa Mapa Natureza Natureza Cavalo 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 Poluir 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 Centímetro 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 Arquiteto 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 Saia 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 Sobrinho 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 Revolar 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 Resolver 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 Pular corda Pular corda Pular corda Pular corda Pular corda Pular corda Abaixo Abaixo Cavalo Cavalo Poluir-se Poluir-se Centímetro Centímetro Arquiteto Arquiteto Saia Saia Sobrinho Sobrinho Revelar Revelar Resolver Resolver Pular corda Pular corda Abaixo Abaixo Quente 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 Lavar 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 Incluir Incuir Incuir Descarte 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 País País Preconceito 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 Gabinete 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 Multidão 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 Bife 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 Chaleira 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 Quente Quente Lavar Lavar Incluir Incluir Descarte Descarte País País Preconceito 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 Gabinete 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 Multidão 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 Bife Bife Chaleira 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 Fácil 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 Escala 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 Fium 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 Vizinho 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 Sluitário 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 Molhado 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 Leva 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 Milho 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 Prosperidade 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 Pauzinho Pauzinho Fácil Fácil Escala Escala Filme 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 Vizinho 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 Sluitário Sluitário Molhado Molhado Leva Leva Milho Milho Prosperidade Prosperidade Do 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Nove 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 Ganso 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 Temor Temor Fin Labo 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 Laboratorio Laboratory Laboratory Alors O Forget Eu fulguete Eu fulguete Eu fulguete Fraco 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 Don Don Lidar com Lidar com Nove Nove Ganso Ganso Temor Temor Círculo Círculo Lavo Lavo Laboratório Laboratório Eu fulguete Eu fulguete Fraco Fraco Paridão 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 Comum 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 outono amarelo 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 ser bom para ser bom para Ser bom para Ser bom para Conforto 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 Nublado 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 Nubloso 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 Reposa 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 Paredal Paredal Comum Comum Gênio Gênio Outono 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 Amarelo 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 Ser bom Ser bom para Ser bom para Ser bom para Conforto 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 Nublado 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 Noci Nublado Reposa Reposa Quinta feira Quinta feira Quinta-feira Quinta-feira Quase 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 Rhinoceronte 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 Arrepender-se 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 Construção 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 Frio 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 Proverência 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 Satisfeito 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 Aroma 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 Venho 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 Quinta-feira Quinta-feira Quase 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 Rhinoceronte Rhinoceronte Arrepender-se Arrepender-se Construção 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 Frio 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 Severência Severência Satisfeito Satisfeito Aroma Aroma Banho Banho Ferramenta 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 A rua A rua A rua A rua Primavera 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 Cibonete 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 Alface 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 Seir 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 Rico Riku 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 Mueva 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 Fim Ferramenta Cibonete Alfaz Alfaz Sair Sair Rico Rico Arte Arte Moeda Moeda Parece Parece Suspiro 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 Tópico 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 Janeiro 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 Janairo Crcinteiro 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 Cumprimento Derso Cumprimento Comprimento 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 Abóbora 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 Cartão-Pestal 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 1 1 1 1 Velozes 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 Vermelho 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 Suspiro Suspiro Tópico 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 Janeiro Janeiro CERPINTAIRO 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 Comprimento Comprimento Abóbora 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 Cartão-Pestal 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 1 1 Velozes Velozes Vermelho Vermelho Motorista 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 Sal 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 Conveniência 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 Sobre 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 Hábito 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 Tecnologia 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 Háguia 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 Ónibus Escolar Ónibus Escolar Ónibus Ónibus Escolar Boca 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 Desastre 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 Motorista 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 Sal 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 Conveniência Conveniência Sobre Sobre Hábito Hábito Tecnologia Tecnologia Águia Águia Ónibus escolar Ónibus escolar Boca Boca Desastre Desastre Feio 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 Pumão 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 Vizunhança 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 Aumentar 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 Travesseiro 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 Bavaria 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 Aceita 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 Sinto 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 Teto 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 Fumaça 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 Feio Feio Pulmão Pulmão Vizinhança Vizinhança Aumentar Aumentar Travesseiro Travesseiro Padaria Padaria Aceita Aceita Cinto 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 Teto Teto Fumaça Fumaça Tormentoso 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 Sensato 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 Out 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 Arithmetica 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 Asno 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 Suspeito 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 Germancia 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 Olho 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 Ciúmes 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 Responsabilidade 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 Tormentoso Tormentoso Sensato Sensato Alto Alto Aritmética Aritmética Asno Asno Suspeito Suspeito Ganância Ganância Olho Olho Ciúmes 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 Responsabilidade 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 Estímulo 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 Diamante diamantes poema vom beer 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 questionário 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 refúgio chateado 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 muito pequeno muito pequeno muito pequeno muito pequeno estímulo estímulo diamante diamante poema poema fome fome pia pia questionário 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 casaco casaco refúgio 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 chateado 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 muito pequeno muito pequeno muito pequeno pombo 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 cientista 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 Propor. Propor. Porto. 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 Relíquia. 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 Coisa. 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 Genela. 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 Crítica. 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 Genaro. 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 Libra. 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 Pombo. Pombo. Cientista. Cientista. Propor. Propor. Porto. 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 Genela Crítica Crítica Gênero Gênero Libra Libra Fevereiro 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 Junte-se 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 Gravidade 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 Controlo remoto Controlo remoto Controlo remoto Controlo remoto Controlo remoto Decorace Decorace Decorar Decorar Biogum 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 Poluição 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 Romancista 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 Maio Mayo 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 Kupa 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 Culpa Fevereiro Fevereiro Junte-se 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 Controças Contro-mem 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 Romancista Romancista Maio Maio Culpa Culpa Ponte 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 Secretário 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 Pumaz 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 Corvo 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 Qualidade 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 Mercúrio 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 Futebol 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 Retorna. Restejar. 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 Forte. 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 Ponte. Ponte. Secretário. Secretário. Mar. Pumar. Corvo. Corvo. Qualidade. Qualidade. Mercúrio. Mercúrio. Futebol. Futebol. Retorna. Retorna. Restejar. Restejar. Forte. Forte. Novo. 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 Junho. 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 Facilmente. 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 Corpo. 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 Partida. 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 Troca. 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 Seguro. 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 Hostilidade. 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 Hostilidade Guarda-chuva 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 Documento 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 Novo Junho Facilmente Facilmente Corpo Corpo Partida Partida Troca Troca Seguro Seguro Hostilidade Hostilidade Guarda-chuva 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 Documento Documento Novo 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 Alimentação 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 saved ESCOVA DENTAL PRESIDENTE OPINIÃO PRESENTE 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 PORCENTO 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 NUTRIÇÃO CONDUTOR 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 ALIMENTACÃO ALIMENTACÃO ESCOVA DENTAL ESCOVA DENTAL PRESIDENTE 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 OPINIÃO OPINIÃO PRESENTE 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 CONDUTOR CONDUTOR DESENHO DESENHO ANIMADO LUGAR COLOCAR LUGAR COLOCAR LUGAR COLOCAR LUGAR COLOCAR ARMÁRIO 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 FOTO 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 TRANSMITIR 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 Nuvem 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 Independência 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 Placa 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 Submarino 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 Solta Solta Desenho animado Desenho animado Lugar Colocar Lugar Colocar Armário Armário Foto Foto Transmitir 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 Nuvem Nuvem Independ 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 Independência Independência Placa Submarino Submarino Demitir-se 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 Órgão 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 Minuto 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 Escorregar 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 Voar 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 Acreditam 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 Desvanessa Desvanessa Explorador 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 Mecanismo 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 Verão 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 Demitir-se Demitir-se Órgão Órgão Minuto Minuto Escorregar 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 Voar 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 Acreditam Acreditam Desvanessa 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 Explorador 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 Mecanismo 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 Verão 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 Quefanhoto 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 Homenagem 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 Gentil 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 Val 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 Auditório 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 Quadrado 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 Honestidade 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 Perulhento. Dimite. 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 Só. 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 Que fanhoto. Que fanhoto. Homenagem. Homenagem. Gentil. Gentil. Val. Val. Auditório. Auditório. Quadrado. Quadrado. Honestidade. Honestidade. Parulhento. Parulhento. Dimite. Dimite. Só. Só. Prever. 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 Escriturário. 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 Transportar. 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 Ordem. 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 Pijamas. 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 Vejo. 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 Instrumento. 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 E o instrumento. Chá. 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 Passar. 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 Rio. 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 Prever. Prever. Escriturário. Escriturário. Transportar. Transportar. Ordem. Ordem. Pijamas. Pijamas. Vejo. Vejo. Instrumento. 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 Chá. Chá. Passar. 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 Rio Agência dos Correios Agência dos Correios Mente MENTE ESTACIONAMENTO 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 PERCEBER 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 RAPIDEZ 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 ENTREGA 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 MORANGO 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 EXISTÊNCIA 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 PONTAPÉ Ponto a pé Ponto a pé Ponto a pé Desistir 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 Agência dos Correios Agência dos Correios Mente Mente Estacionamento Estacionamento Perceber Perceber Rapidez Rapidez Entrega Entrega Morango Morango Existência Existência Ponto a pé Ponto a pé Desistir Desistir Pato 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 Influência 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 Luxo 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 Excelente 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 Máquina 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 Banheira 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 Difícil 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 Exposição 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 Ponto 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 Estufa 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 Pato 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 Influência Influência Luxo 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 Excelente 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 Máquina Máquina Banheira 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 Difícil 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 Exposição 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 Ponto Ponto Estufa 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 Terrível Terrível Terrup Terrível 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 EUTRICIDADE 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 LOG 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 8 8 8 8 GOVERNO 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 CHILOFONE 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 PESADELO 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 FRIADO 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 BRIGO 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 TERRIVADO 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 EUTRICIDADE 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 LONGE LONGE VCU VCU IUTRICIDADE COVERS SABE Governo Chilofone Chilofone Pesadelo Pesadelo Friado Friado Perigo Ovelha Ovelha Ator 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 Golf 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 Adulto 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 Aguarde 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 Desapontado 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 Regra A regra A regra E o mentar E o mentar E o mentar E o mentar Noção 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 Machucar 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Ator Ator Golf Golf Adulto 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 Aguarde Aguarde Desapontado 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 Regra 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 Elementar Elementar Noção 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 Machucar 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Esquerda 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 Pugaço 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 Refeição 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 TAPEL HIGIÂNICUM TAPEL HIGIÂNICUM TAPEL HIGIÂNICUM TAPEL HIGIÂNICUM Sobreviver 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 Lenço 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 Literatura 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 Promensa 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 Astronauta 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 Fogo 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 Esquerda Esquerda Pugaço 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 Refeição Refeição TAPEL HIGIÂNICUM TAPEL HIGIÂNICUM Sobreviver 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 Promessa Astronauta Astronauta Fogo Fogo Baneca 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 Quatro 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 Peito 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 Fígado 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 Especial 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 Escritório 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 Evitar-se 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 Carteiro 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 Bússola 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 Tião 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 Baneca Baneca Quatro Quatro Peito Peito Fígado Fígado Especial 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 Escritório 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 Evitar 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 Carteiro 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 Bússola 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 Leão Leão Carteiro Carteiro Gaveição Exemplo Noivado 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 Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Passatempo 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 Comida 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 Ruz 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 Morrer de Fome Morrer de Fome Morrer de Fome Morrer de Fome Sexta-Feira 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 Oficial 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 Solidou 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 Exemplo Exemplo Noivado Noivado Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Passatempo Passatempo Comida Comida Ruz Ruz Morrer de Fome Morrer de Fome Morrer de Fome Sexta-Feira 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 Oficial Oficial Aplaudir 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 Triângulo 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 Astro Esperão Querer Esperão Acidente 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 Chave 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 Chaminé 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 Já 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 Arquiris 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 Surpresa 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 Acima 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 Aplaudir 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 Triângulo Triângulo Espero 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 Acidente Acidente Chave 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 Chaminé 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 Surpresa Acima Acima Umidade 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 Inferior 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 Crosta 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 Tocar 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 Tiopardo Tiopardo Ônibus 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 Ampliar 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 Importam 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 Negligenciar 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 Calendário 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 Humidade Humidade Inferior Inferior Crosta Crosta Tocar Tocar Diopardo Diopardo Ônibus Ônibus Ampliado Ampliar Importam Importam Negligenciar Negligenciar Calendário Calendário Fantasma 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 Magia 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 Caminhão 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 Pessoa 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 Móde 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 Desgraça 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 Banulho 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 Espada 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 Turo Turunuzelo 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 Arranha seu Arranha-seu 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 Fantasma Fantasma Magia Magia Caminhão Caminhão Pessoa Pessoa Mode Mode Desgraça Desgraça Banulho Banulho Espada Espada Tornozelo 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 Arranha-seu 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 Teatro 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 Evalha Evala 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 Conchilando Conchilando Congelando Congelando Quer 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 Discernamento 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 Olhar fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente Primeiro 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 Religioso 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 Profundo 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 Gravata 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 Teatro Teatro Abelha Abelha Congelando Congelando Quer Quer Disserniamento Disserniamento Olhar fixamente Olhar fixamente Primeiro 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 Religioso Religioso Profundo Profundo Gravata Gravata Espalho 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 Impulso 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 Talento 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 Telefone 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 Respeito 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 Lábio 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 Seu 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 Cheiro, gatinho, 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 segredo, segredo, segredo. Espalho, espalho, impulso, impulso, talento, talento. Telefone, telefone, respeito, respeito. Lábio, lábio, céu, céu, cheiro, cheiro. Gatinho, gatinho, segredo, segredo. Lixo. 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 Dor. 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 Pessageiro Instrutivo 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 Manhã 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 Perfeito 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 Honra 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 Lixo Lixo Dor Mar Mar Guardenapo Guardenapo Cachecol Cachecol Pessageiro Pessageiro Instrutivo 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 Manhã Instrutivo Manhã Manhã eti Minha Minha Jahr Manhã Se 300 contrado Hostial Penhan Honra, honra, pressa, 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 afetar. Comente, 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 comente. Cantode, 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 cantode. Navio, navio, navio. Emoção. 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 Doces. 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 Tak. 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 Toque. Lucro. 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 Atividade. 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 Pressa. Pressa. Afetar. Afetar. Comente. Comente. Cantor. Cantor. Navio. Navio. Emoção. Emoção. Doces. Doces. Toque. Toque. Lucro. Lucro. Atividade. Atividade. Músculo. 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 Touro. 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 Ligaço. 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 Longo. 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 Joladeira. 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 RENASCIMENTO 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 COLOCAR 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 PROPAGANDA 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 COELHO 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 ORAR 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 Urar, urar, músculo, músculo, touro, touro, de gás, de gás. Longo, longo, geladeira, geladeira, renascimento, renascimento, colocar, Propaganda, propaganda, Coelho, coelho, Urar, 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 serviço, 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 dinheiro, 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 Persuadir, Persuadir, Persuadir Brilho 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 Revolução 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 Capacete 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 Impressão 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 Imagina 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 Compromisso 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 Destruir. Serviço. Serviço. Dinheiro. Dinheiro. Persuadir. Persuadir. Brilho. Brilho. Revolução. Revolução. Capacete. Capacete. Impressão. Impressão. Imagina. Imagina. Compromisso. Compromisso. Destruir. Destruir. Substituição. 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 Ping. 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 Ping, ajuda, 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 ajuda. Balé, 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 balé. Treinador Guirson Polgar 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 Classificação 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 Dedo 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 Transbordar Substição Substição Ping, ping, ajuda, ajuda. Ajuda Balé 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 Treinador 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 Balé 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 Prontão Йb Dedo. Dedo. Transbordar. Transbordar. Joia. 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 Braço. 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 Pai. 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 Cidade Natal. Cidade Natal. Cidade Natal. Cidade Natal. Mãe. 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 No Grito. No Grito. No Grito. No Grito. Antigo. 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 Cede. 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 Fog. Foga. 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 Vieta. Vieta. Vieta Vieta Joia Joia Braço Braço Pai Cidade Natal Cidade Natal Mãe Mãe No Grito No Grito Antigo Antigo Sede Sede Foca Foca Vieta Vieta Prejuizo 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 Barco 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 Monotonia 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 Tulipa 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 Microscópio 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 Pequenum 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 Pequeno Ao todos Ao todos Ao todos Ao todos Aperto 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 Esticam 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 Sistema 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 Prejuízo Prejuízo Barco Barco Monotonia Monotonia Tulipa Tulipa Microscópio 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 Pequeno 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 Autores Ao todos Aperto 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 Esticam 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 Sistema Sistema Perdoar 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 Garfo Paz 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 Olhar 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 Polvisão 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 Frase 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 Cebola 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 Empurrad 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 Refino Garagem 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 Perdoar Perdoar Garfo 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 Paz Paz Olhar 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 Frase, frase, cebola, cebola, empurrar, empurrar, fino, fino. Garagem, garagem, experiência, 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 sala de estar. Sala de estar, sala de estar. Pasta de dentes. Pasta de dentes. Pasta de dentes. Pasta de dentes. Privilégio. Privilégio. Voz. 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 Segundo. 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 Panela. 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 Derramar. 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 Macaco 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 Cavalaria 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 Experiência Experiência Sala de estar Sala de estar Pasta de dentes Pasta de dentes Privilégio Voz Voz Segundo Segundo Panela Panela Derramar 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 Macaco Macaco Cavalaria Cavalaria Período de férias 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 Onda 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 Salve 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 Eterno 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 Detectares 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 Casa 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 Estômago 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 Casa de Fazenda Casa de Fazenda Casa de Fazenda Casa de Fazenda Montanha 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 Coragem 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 Período de Férias Período de Férias Onda Onda Salve 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 Eterno 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 Detectares 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 Mabel Beata Caber Planos Estômago 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 Casa de Fazenda Casa de Fazenda Casa de Fazenda Montanha 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 coragem coragem divertido 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 pompa 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 sentar 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 compartilhar 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 cubo Cubo, 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 dente, 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 camada. Camada, camada, camada. Tunel, 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 tunel. Bom, bom, bom. Pão, pele, 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 pele. Divertido, divertido. Pompa, pompa. Sentar, sentar, compartilhar, compartilhar, cubo, cubo, dente. Dente, dente, camada. Camada, camada. Tunel, tunel. Pão, pão. 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 Ocance. 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 Proveja. Sair. 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 sair falhou 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 café 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 setembro 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 bilhete 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 rôsse rôsse Rocha A final de semana A final de semana A final de semana A final de semana Kilómetro 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 Alcança Alcança Proveja Proveja Sair Falhou Falhou Café Café Setembro 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 Bilhete Bilhete Rocha 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 A final de semana A final de semana A final de semana Kilómetro Kilómetro Metado 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 Mão 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 Sorvite 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 Estádio 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 Andorinha 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 Vaso 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 Sacrifício 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 Científico 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 Monopólio 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 Dormir 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 Metade Metade Mão Mão Sorvete 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 Estadio 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 Andorinha Andorinha Vaso 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 Sacrifício 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 Científico 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 Monopólio 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 Dormir Dormir Helicóptero 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 rosa 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 museu 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 errave 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 sentir 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 p segundo p segundo p segundo p segundo esfera 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 serpente 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 urso curão 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 helicóptero 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 rosa 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 museu museu errave 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 Esfera Serpente Serpente Urso Urso Porão Porão Frango 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 Inferno 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 Sujo 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 Verde 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 Piscina 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 Bastão 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 Estimil Higキ Cuidu Mentais Manteiga 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 Louco 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 Frango Frango Inferno Inferno Sujo Sujo Verde Verde Insistir Insistir Piscina Piscina Educação Educação Bastão 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 Manteiga Manteiga Louco Louco Agarrar 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 Inveja 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 Pirâmide 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 Temperatura 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 Nação 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 Empresa 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 Máximo 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 Às vezes Às vezes Às vezes Às vezes Às vezes Às vezes Nave espacial nave espacial nave espacial nave espacial régua 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 agarrar agarrar inveja inveja pirâmide pirâmide temperatura 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 nação 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 empresa empresa máximo 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 às vezes às vezes nave espacial nave espacial régua 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 galinha 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 siva 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 Tollet Tollet Flar 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 Surpreso 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 Narrafa 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 Calça 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 Alma 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 Confiança 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 Contraste 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 Galinha, galinha, possível, 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 tolete, tolete, pular, pular, surpreso, surpreso, garrafa, garrafa, calça, alma, alma, confiança, confiança, contraste, contraste, língua, 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 calçada, 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 nadar, 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 pintura, 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 pesquice, giroiz, masuk, нашего votos, mosca aranha 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 crescimento 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 milha 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 concha 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 língua língua calçada calçada nadar nadar pintura pintura gerir gerir mosca mosca aranha 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 crescimento crescimento milh milha 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 concha 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 balanço 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 elvo 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 tesouras 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 espaço 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 Política 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 Escrever 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 Borda 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 Cobertura 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 Espécis 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 Balanço Balanço Alvo Alvo Tesouras Tesouras Espaço Espaço Política 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 Escrever 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 Borda Borda Cobertura 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 Prata Prata Espécis Espécis Detalhe Detalhe Semana Semana Conhecer 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 Cura 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 Tempo 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 Ginásio Definição 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 Bravo 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 Acho 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 Detalhe 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 Semana 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 Cura Cura Tempo 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 GINÁSIO 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 Bravo Acho Melancia 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 Enfermeira 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 Próprio 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 Bravura 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 Copum 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 Introduzir 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 Novembro 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 Impor 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 Advertir 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 Casamento 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 Melancia 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 Enfermeira Enfermeira Próprio 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 Bravura Bravura Próprio Bachelor Koch ук Deserve Introduzir Introduzir Novembro Novembro Impor Impor Advertir Advertir Casamento Casamento Chato 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 Palha 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 Sul 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 Interruptor 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 Dentista 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 Curva 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 Bolo 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 Urano 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 Domingo 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 Amarbo 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 Chato Chato Palha Palha Sul Sul Interruptor Interruptor Dentista Dentista Curva Curva Bolo Bolo Urano Urano Domingo Domingo Amarbo 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 Vida upe Vida upeh Vida upe Vida upe Vida upe Desenhar 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 Sabedoria 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 Agonia 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 Urama 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 Grama Grato 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 Universidade 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 Duridum 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 Vats 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 Adicionar 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 Verde do pé Verde do pé Desenhar Desenhar Sabedoria Sabedoria Agonia Agonia Grama Grama Grato 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 Universidade Universidade Duridum Duridum Vats Vats Adicionar Adicionar Garganta 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 Corre 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 Odium 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 Escalar 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 PUSHAR 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 TRIONFUM 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 GLÓRIA 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 PERIGOSO 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 ANUAL 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 TIERS 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 GARGANTE 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 CORRE CORRE ÓDIUM 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 ESCALAR 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 TRIONFUM 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 GLÓRIA 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 PERIGOSO PERIGOSO ANUAL ANUAL TER 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 PROFESSOR 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 Inteligente 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 Permanecer 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 Milagre 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 Sujeito 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 História 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 Desafio 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 Dificuldades 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 Sozinho 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 Especialista 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 Professor professor inteligente inteligente permanecer permanecer milagre sujeito sujeito história história desafio desafio dificuldades 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 sozinho sozinho especialista especialista pescoço 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 ventoso 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 sobrancelha 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 maconha 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 Período 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 Conta 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 Vitória 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 Mercado 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 Horizonte 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 Ambição 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 Pescoço Pescoço Ventoso 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 Sobrancelha Sobrancelha Maconha Maconha Período 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 Conta 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 Vitória 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 Mercado 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 Horizonte 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 Ambição 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 Tímido 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 Inventar 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 Rha Rã 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 Centro 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 Obstáculo 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 Cerco 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 Sanduíche 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 Lagoa 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 Ritmo 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 Controversia 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 Tímido Tímido Inventar 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 Rã Rã Centro 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 Obstáculo Obstáculo Cerco 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 Sanduíche Sanduíche Lagoa Lagoa Ritmo 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 Controversia 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 FUNCão 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 VESEBOL Vésibol 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 Restringir 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 Cantina 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 Matho 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 Caminhar 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 Gato 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 Chão 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 Função Função Vesibol Vesibol Restringir Restringir Deslizar 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 Chaveiro 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 Cantina Cantina Matavó 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 Caminhar 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 Gato 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 Chão 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 Idiota 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 Virar 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 Golpe 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 Peru 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 Cisna 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 Choque 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 Monumento 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 Propriedade 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 Portão 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 Circunstância 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 Idiota. Virar. Virar. Golpe. Golpe. Peru. Peru. Cisne. Cisne. Choque. Choque. Monumento. Monumento. Propriedade. Propriedade. Portão. Portão. Circunstância. Circunstância. Escolher. 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 Gistecera. 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 Filha. 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 Comédia. 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 Comédia Tosse 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 Couro 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 Pé 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 Proteger 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 Som 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 Quarto 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 Escolher 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 Filha Filha Comédia 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 Tosse Tosse Transição Coro Ed Som Quarto Quarto Vampiro 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 Azul 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 Colhaita 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 Cenora 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 Mudança 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 Desajun 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 Incomodar 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 Descente 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 Reparar 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 Frustração 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 Vampiro 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 Azul Azul Colhaita Colhaita Cenoura Cenoura Mudança Desejo Desejo Incomodar Incomodar Descente Descente Reparar Reparar Frustração Frustração Escola 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 Borboleta 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 Comando 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 Interesse Interesse Buraco 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 Pópto 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 Enredo 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 Abacaxi 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 Danificar 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 Escola Escola Borboleta 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 Comando 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 Interesse 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 Buraco 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 Pópto Mó Bóbedo 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 Danificar Pés 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 Ferver 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 Atrás 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 Ganho 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 Guarda 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 Década 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 1A 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 Favort 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 Pescador 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Pes Pes Ferver Ferver Atrás Atrás Ganho Ganho Guarda Guarda Década Década 1A 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 Favor 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 Pescador Pescador Em breve Em breve Farmacia 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 Cobertor 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 Gevonil 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 Noite 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 Joalheria 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 Tio 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 Parada 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 Ensolarado 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 Explicação 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 Ganhar 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 Farmacia Farmacia Cobertor Cobertor Juvenil Juvenil Noite Noite Joelharia Joelharia Tio Parada Parada Ensolarado Ensolarado Explicação Explicação Ganhar Ganhar Desse 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 Vinho 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 Cultura Cultura Quadra 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 Ocupado 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 Camisa 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 Ouro 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 Adormecido 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 Fábrica 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 Folha 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 Dés Dés Vinho Vinho Cultura Cultura Quadra Quadra Ocupado Ocupado Camisa Camisa Ouro Ouro Adormecido Adormecido Fábrica Fábrica Folha 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 Transmissão 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 Bem-estar 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 Romance 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 Tapete 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 Média 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 Baixo 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 Casar 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 Supermercado 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 Olhe para. Olhe para. Olhe para. Olhe para. Transmissão. Transmissão. Bem-estar. Bem-estar. Romance. Romance. Tapete. Tapete. Média. Média. Baixo. Baixo. Casar. Casar. Supermercado. Supermercado. Estrela. Estrela. Olhe para. Olhe para. Contudo. 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 Perseverança. 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 Ciência. Pol. 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 Pólo Precioso 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 Salada 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 Ponto 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 Honesto 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 Campanha 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 Memória 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 Contudo 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 Perseverança Perseverança Ciência 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 Pol 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 Precioso Precioso Salada 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 Campanha Memória Memória Elogio 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 De praia De praia De praia De praia Feliz 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 Razo 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 Criativo 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 Perna 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 Barato 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 Rompas 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 Violino Violino Elogio 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 De praia De praia Feliz 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 Receber 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 Razo 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 Criativo 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 Violino Violino Contato 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 Preparar 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 Misturar 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 Luminária 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 Queixo 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 Chapéu 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 Colina 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 Fortaleza 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 Tensão 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 Prazer 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 Contato Contato Preparar Misturar Misturar Dominária Dominária Queixo Queixo Chapéu Chapéu Colina Colina Fortaleza Fortaleza Tensão 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 Prazer 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 Girafa Ataque 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 Fazenda Universo 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 Un Universe Universo Evolução Evolução Cozinha 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 Lenda 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 Tigre 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 Célula 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 Lírio 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 Girafa Girafa Ataque Ataque Fazenda Fazenda Universo 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 Evolução Evolução Cozinha Cozinha Lenda 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 Lírio Criança 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 Galeria 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 Minguei 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 Historiador 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 Seis 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 Virtude 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 Limpar 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 Fundo 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 Repetir 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 Continuar 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 Criança Criança Galeria Galeria Ninguém Ninguém Historiador Historiador Seis Seis Virtude Virtude Limpar Limpar Fundo Fundo Repetir Repetir Continuar Continuar Colar 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 Justa 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 Refrigerante 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 Motocicleta 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 Método 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 Herói 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 Campeão 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 Método 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 plantar frequentemente 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 clar clar justa refrigerante refrigerante motocicleta motocicleta método método herói herói campeão enteleto enteleto plantar plantar frequentemente frequentemente limão 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 dirigir 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 Circa 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 Documentário 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 Costela 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 Chuteiras 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 Maçã 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 Bárbaro 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 Cedo 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 Lobo 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 Limão 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 Dirigir Dirigir Circa 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 Documentário 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 Cedo Costeiro 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 Quorque Costeiro Costesiro Costeiro Sort gibi A 뒤 Baixa Chuteiras Maçã Maçã Bárbaro Bárbaro Cedo Cedo Lobo Corrente 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 Lua 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 masculino 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 em geral em geral em geral em geral em geral queimar 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 complexo 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 família 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 suave 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 tradicional 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 Cocha 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 Corrente Corrente Lua Masculino Masculino Em geral Em geral Queimar Queimar Complexo Complexo Família Família Suave Suave Traditional Cocha 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 Kilograma 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 Despesa 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 Acontecer 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 Netação Instinto 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 Fúria 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 Útil 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 Joqueta 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 Izvisão Exibição 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 Anacronismo 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 Quilograma Quilograma Despesa Despesa Acontecer Acontecer Netação Netação Instinto Instinto Fúria Fúria Útil 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 Joqueta 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 Exibição 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 Anacronismo Anacronismo Trimestre 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 Quinto 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 Gravitação 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 Cantares 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 Que personagem 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 Selecionar Esvaziar 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 Capaz 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 Oralha Oralha Orelha Orelha Acertar 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 Quinto Quinto Gravitação Gravitação Cantares Cantares Personagem Personagem Selecionar Selecionar Esvaziar Esvaziar Capaz 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 Orelha 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 Acertar 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 Porco 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 Falar 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 Tumulto 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 Nativo Esforço 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 Terça 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 Biografia 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 Discutir 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 Profundidade 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 Salto 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 Porco Porco Falar 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 Tumulto Tumulto Nativo Nativo Esforço 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 Discutir. Profundidade. Profundidade. Salto. Salto. Diferente. 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 Económico. 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 Nívela. 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 Rabo. 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 Coruja. 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 Susto. 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 Formiga. 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 Grande. 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 Grande País 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 Saúde 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 Diferente Diferente Económico Económico Nivelua Nivelua Rabo Rabo Coruja Coruja Susto Susto Formiga Formiga Grande Grande País 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 Saúde Saúde Destino 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 Nariz Necessário 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 Compare 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 Perto Perto Perto. 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 Compositor. 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 Erro. 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 Livro didático. Livro didático. Livro didático. Livro didático. Horror 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 Remédio 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 Destino Destino Nariz Nariz Necessário Necessário Comparecer Comparecer Perdo Perdo Compositor Compositor Erro Erro Livro Didático Livro Didático Livro Didático Horror Horror Remédio Remédio Permitires 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 É normal É normal É normal É normal É normal Corredor 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 Entrada 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 Felicitar 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 Abençoe 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 Padronizar 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 Colfinho 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 Pinhasco 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 Perder-se Perder-se Permitir 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 É normal É normal Corredor 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 Entrada Entrada Felicitar Felicitar Abençoe Abençoe Colfinho Padronizar 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 Colfinho 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 Pinhasco Pinhasco Perder-se Perder Precisar 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 Cunher Cunher Colher Colher Pauzinhos 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 Trem 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 Residir 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 Desgosto 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 Teoria 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 Paixão 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 Caro 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 Baleia 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 Precisar 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 Colher Colher Pauzinhos Pauzinhos Trem Trem Residir Residir Desgosto Teoria Teoria Paixão Paixão Caro Caro Balai Balai Caloroso 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 Quiloroso Origem Resistente 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 Semáforo 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 Violinista 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 Artista 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 Fadiga 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 Forno 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 Lápis 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 Terra 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 Queiloroso 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 Origem 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 Resistente 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 Semáforo Semáforo Violinista Violinista Artista Artista Fadiga Forno Forno Lápis Lápis Terra Terra Superar 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 Pique Pau Pique Pau Pique Pau Pique Pau Vidro 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 Ingrim 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Gastar 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 ansioso 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 dezembro economia 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 superar superar pica-pau pica-pau vidro vidro ingram ingram sala de aula sala de aula sala de aula gastar gastar ansioso 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 economia economia com com certeza descasca 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 maio 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 limitar 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 solo 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 Motivo 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 Pânico 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 Ouvir por acaso Ouvir por acaso Ouvir por acaso Ouvir por acaso Cadeira de rodas Cadeira de rodas Cadeira de rodas Cadeira de rodas De volta De volta Com certeza Com certeza Descasca Descasca Meio Meio Limitar Limitar Solo 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 Motivo Motivo Pânico 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 Ouvir por acaso Ouvir por acaso Cadeira de rodas Cadeira de rodas Ilha 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 Símbolo 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 Faca 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 Criatura 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 Antepassado 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 Sala Sala de jantar Sala de jantar Sala de jantar Sala de jantar Candidato 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 Construir 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 Advogado 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 Sinto-as 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 Ilha Ilha Símbolo Símbolo Faca Faca Criatura Criatura Antepassado 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 Sala de jantar Sala de jantar Sala de jantar Candidato Candidato Construir 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 Advogado Advogado Simples Simples Castanho 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 Mito 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 Campo 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 Relaxar 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 Canguru 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 Simpatia 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 Vivo 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 Adoração 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 Castanho Fotógrafo Fotógrafo Mito Mito Caos Caos Campo Campo Relaxar Relaxar Canguru Canguru Simpatia Simpatia Vivo Vivo Adoração Adoração Linha 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 Médico 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 Olhar em volta Olhar em volta Olhar em volta Olhar em volta Cama 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 Implorar 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 Básquetebol 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 Fortuna 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 Botão 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 Luta 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 Unha 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 Linha Linha Médico Médico Olhar em volta Olhar em volta Cama Cama Implorar Implorar Basquetebol Basquetebol Fortuna Fortuna Botão Botão Luta Luta Unha Unha Olvum 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 Floresta Floresta Animal Animal Furioso 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 Dragão Dragão Imenso 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 Terceiro 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 Relâmpago 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 Cérebro 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 Ovo Ovo A Floresta A Floresta Muito Muito Animal 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 Furioso 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 Dragão Dragão Imenso 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 Terceiro 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 Relâmpago 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 Cérebro 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 Caverna 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 Violão 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 Recomendar 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 Pepelle 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 Consciência 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 Procurar 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 Julho 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 Coçar Arranhão Coçar Arranhão Coçar Arranhão Coçar Arranhão Convenção 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 Sábado 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 Caverna Caverna Violão 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 Recomendar Recomendar Pepele Pepele Consciência 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 Procurar 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 Julho Julho Coçar Coçar Ano Coçar Arranhão Convenção Convenção Vai Marvin Sábado Três 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 Meia-noite 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 Livraria 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 Largura 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 Cinzento 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 Giro 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 Piscadela 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 Queijo 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 Saltar 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 Pera 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 Três 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 Meia-noite Meia-noite Livraria 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 Largura 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 Cinzento 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 Giro 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 Piscadela 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 Queijo Queijo Saltar Saltar Pera 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 Membro 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 Lançamento 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 Armadilha 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 ROTINA 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 PODER 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 CARIMBO 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 PSICOLOGIA 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 CARIDADE 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 CADEIRA 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 CEREJA 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 Membro Membro Lançamento Lançamento Armadilha Armadilha Rotina Poder Poder Carimbo Carimbo Psicologia Psicologia Caridade Caridade Cadeira Cadeira Cereja Cereja Abrir 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 Importante 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 Seu Borges Seu Borges Seu Borges Seu Borges Crise 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 Curso 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 Outubro 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 Irmão 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 Era 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 Água 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 Acordado 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 Abrir 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 Importante 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 Seu Borges Seu Borges Crise 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 Curso 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 Outubro 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 Irmão Irmão Virgem Inteligência 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 Fita 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 Ficção 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 pedra 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 Convite 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 Onça 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 Tubarão 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 Explorar 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 Tarde 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 Mobília 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 Inteligência Inteligência Fita Fita Ficção Ficção Pedra Convite Convite Onça Onça Tubarão Tubarão Explorar Explorar Tarde Tarde Mobília Mobília Loja de Departamento Loja de Departamento Loja de Departamento Loja de Departamento Unânime 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 Tênis de mesa Tênis de mesa Tênis de mesa Tênis de mesa Astuto 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 Rápido 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 Fóco 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 Fera 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 Torta 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 Departamento Unânime 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 Tênis de mesa Tênis de mesa Tênis de mesa Rápido 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 Tênis de mesa Tênis de mesa Tênis de mesa Adiante 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 Estilo 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 Círcum Tárcum Sultrar 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 Escopo Onecena Onecene 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 Violento. Cintura. 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 Significar. 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 Preocupado. 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 Plástico. Plástico. Estilo. Estilo. Cinco. Cinco. Sultrar. Sultrar. Escopo. Escopo. Bonec de neve. Bonec de neve. Violento. Violento. Cintura. Cintura. Significar. Significar. Preocupado. Preocupado. Germo. Germe. 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 Largo. 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 Sopa. 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 Cotevelo. 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 Agosto. Agosto. Agosto Agosto Vaca 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 Irmã 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 Cometa 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 Abraço 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 Calamidade 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 Germe Germe Largo 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 Sopa 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 Cotevelo 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 Agosto 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 Vaca 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 irmã irmã cometa cometa abraço abraço calamidade 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 cão 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 contemporâneo 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 lento 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 quadro negro quadro negro quadro negro quadro negro Evô 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 Betata 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 Aeroport 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 Gërsunet 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 Recuperar 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 Cão Cão Tepino 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 Contemporâneo Contemporâneo Lento 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 Quadro Negro Quadro Negro Avô Avô Batata 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 Aeroport 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 Garçonete 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 Recuperar 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 Diário Deleitado 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 Alta 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 Liberdade 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 Porta 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 Imaginação 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 Pesado 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 Ativo 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 Abelir 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 Cola. Cola. Diário. Diário. Deleitado. Deleitado. Alta. Alta. Liberdade. Liberdade. Porta. Porta. Imaginação. Imaginação. Pesado. Pesado. Ativo. Ativo. Abelir. Abelir. Músico. 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 Diabo. 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 Ver. 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 Primo. 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 Algria. 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 Mil. 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 Apartamento. 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 Alfaiat. 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 Via. 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 Via, fruta, 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 músico, músico, Diabo, Diabo, Ver, Ver, Primo, Primo, Alegria, Alegria, Mil, Mil, Apartamento, Apartamento, Alfaiate, Alfaiate, Dia, Dia, Fruta, Harmonia, 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 Secum, 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 Medio, 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 Mamei, 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 Lixo, 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 L Coção Vestir 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 Prática 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 Carteira 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 Questão 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 Harmonia Harmonia Seco Seco Médio Médio Mamei Mamei Lixo 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 Coção Coção Vestir Vestir Prática 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 Carteira 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 Questão Questão Pedir Empostado Pedir amostado Pedir amostado Pedir amostado Estação 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 Cabelo 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 Isca 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 Travanhador 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 Cerveja 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 Tertaruga 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 Cozinhar 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 10.000 10.000 10.000 10.000 Morciaria 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 Pedir Ampostado Pedir Ampostado Estação Estação Cabelo Cabelo Isca Isca Trabalhador Trabalhador Cerveja 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 Tertaruga 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 Cozinhar 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 10.000 10.000 10.000 Morciaria 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 Tia Polu Tia 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 Pausa 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 Cadê-lo? 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 Desperdício. 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 Osso. 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 Em linha Rita. Em linha Rita. Em linha Rita. Em linha Rita. Público. 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 Registro. 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 Morto. Morto. Morto Morto Sufá 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 Tia Pausa Pausa Cadeiro Cadeiro Desperdício Desperdício Osso Osso Em Linha Rita Em Linha Rita Público Público Registro Registro Morto 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 Sofá Sofá Caracol 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 Turção 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 Legal 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 Simbolizar 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 Pogada 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 Uniforme 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 Lucura 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 Sangue 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 Texte 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 Caracol Caracol Esquema 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 Torção Torção Legal 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 Simbolizar 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 Pogada 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 Uniforme 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 Lucura 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 Sangue 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 Texte 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 Raiva 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 Mês 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 Dificuldade 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 Balão 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 Truque 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 Sonho 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 Preto 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 Despertar Realizar 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 Com Com o Com o Reço Fast Mês Mês Dificuldade Dificuldade Balão Balão Truque Sonho Sonho Preto Preto Despertar Despertar Realizar Realizar Bombeiro Bombeiro Redação 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 Veja 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 Projeto 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 Suéter 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 Lareira Altura 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 De Várias De Várias De Várias De Várias Fantasia 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 Branco 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 Aip 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 Redação 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 Veja Veja Projeto Projeto Suéter 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 Lareira 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 Altura 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 De Várias De Várias De Várias De Várias Fantasia 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 Branco 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 Aipo Aip Aip Torcer 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 Rosa 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 Trabalho 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 Veículo 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 Deficiência 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 Rato 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 Castelo 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 Propósito 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 E o Fante E o Fante E o Fante E o Fante Ninho 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 Torcer Torcer Rosa Rosa Trabalho 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 Veículo 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 Deficiência Deficiência Rato 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 Castelo 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 Propósito Propósito Elefante Elefante Ninho 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 Biscoito 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 Ler 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 Generosidade 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 Afiado 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 Metrô 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 Eltrônicum 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 Trombeta 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 Fresco 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 Importar 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 Perfissão Perfeição 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 Biscoito Biscoito Ler Ler Generosidade Generosidade Afiado Afiado Metavon Metavon Eltrónico Eltrónico Trombeta Trombeta Fresco Fresco Importar Importar Perfeição 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 Alegre 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 Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Lançar 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 Tigela 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 Aluna 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 Viazo 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 Bode 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 Calção Avião 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 LACUNA ALEGRE HOJE EM DIA LANÇAR LANÇAR TIGELA TIGELA ALUNA ALUNA VIAVO BODE BODE CALÇÃO CALÇÃO AVIÃO 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 LACUNA 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 UNIFICAR 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 OCULTAR 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 Pivro Laranja 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 Função 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 Esturo 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 Biblioteca 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 Pente Entrar 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 Mesa 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 Unificar Unificar Ocultar 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 Livro 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 Laranja Laranja Função Função Futuro Futuro Biblioteca Biblioteca Pente Entrar Entrar Mesa Mesa Marinha 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 Emburgir 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 Ocidental 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 Presumção 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 Ervilha 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 Lembrar lembrar carro 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 movimento 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 individual 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 ainda 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 marinha marinha emergir emergir ocidental ocidental presunção presunção ervilha ervilha lembrar 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 carro 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 movimento 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 individual 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 ainda 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 estrada 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 Patriotismo Resistência 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 Avô 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 Sei 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 Beira 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 Modéstia 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 Cisar 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 Sagrado 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 Estrada Estrada Patriotismo Patriotismo Resistência Resistência Avô Avô Sem Sem Beira Modéstia 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 Pó Pó Cisar 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 Soldado Afeição 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 Muntunum 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 Fábula 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 Inverno 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 Giz 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 Exercício 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 Lago 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 Focão 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 Conflito 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 Soldado Soldado Afeição Afeição Mentunum Mentunum Fábula Fábula Inverno Inverno Giz Giz Exercício Exercício Lago Lago Falcão Falcão Conflito Conflito Completo 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 Difícil 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 Triste 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 Amizade 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 Tratado 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 Toana 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 Bahia 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 Policial 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 Espaguete 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 completo difícil difícil triste triste amizade amizade tratado tratado toalha toalha baía baía policial policial espaguete 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 neutro neutro vaidade 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 vaidad sonolento sonolento Suno lento Suno lento Fundição 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 Luva 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 Ombro 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 Secu 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 Enigma 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 Vocação 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 Mágico 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 Conto uma mentira 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 Vaidade Sonho lento Sonho lento Fundição Fundição Luva Luva Ombro Ombro Seco Seco Enigma Enigma Vocação Vocação Mágico Mágico Conto uma mentira Conto uma mentira Base 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 Fat And cansado cansado sábio 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 chevoso 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 camelo 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 caixa de correio caixa de correio caixa de correio caixa de correio vício 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 Barreira 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 Quantidade 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 Base Base Permissão Permissão Cansado Sábio 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 Caixa de Correio. Caixa de Correio. Vício. Vício. Barreira. Barreira. Quantidade. Quantidade. Pensar. 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 Jarda. 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 Grosso. 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 Tepegajo. 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 Mês. 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 Suco. 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 Vela. 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 Missão. 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 Sombrio. 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 Viagem. Viagem. Viagem Viagem Pensar Pensar Jarda Jarda Grosso Grosso Tapagaio Tapagaio Mês Mês Suco Suco Vela Vela Missão Missão Sombrio Sombrio Viagem Viagem Camisola 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 Março 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 Volaibol 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 Diminuir 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 Hora 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 Resultado 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 Mastigar 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 Civilização 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 Camisola Camisola Março Março Transporte Transporte Volaebol Volaebol Diminuir Diminuir Leve Leve Hora Hora Resultado Resultado Mastigar 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 Civilização Civilização Caneta 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 Mastigar 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 direito Mastigar 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 Lagarto 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 Presa 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 Polgava 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 Igreja 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 Bateria 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 Grosseiro 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 Beleza 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 Picante 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 Caneta Caneta Maçante Maçante Lagarto Lagarto Presa Presa Polgava 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 Igreja 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 Bateria 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 Grosseiro 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 Beleza 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 Peleza 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 Banheiro Provista 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 Bruxa 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 Fasso 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 Osso 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 Justiça 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 Elegância 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 Sobrevivência 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 Pared 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 Inicial 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 Banheiro Banheiro Provista Provista Bruxa Bruxa Faço Faço Osso Osso Justiça Justiça Elegância 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 Sobrevivência Sobrevivência Pared 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 Inicial Inicial Lindo 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 Curiosidade 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 Resumo 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 Carne 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 Engenheiro 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 Ao controle Ao controle Ao controle Ao controle Conquista 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 Reino 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 bem-sucedido bem-sucedido lindo curiosidade curiosidade resumo resumo carne engenheiro engenheiro ao controle ao controle conquista conquista reino reino mistério mistério bem-sucedido bem-sucedido bolsa 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 3 infância 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 Conduzir 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 Contagem 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 Passado 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 Semente 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 Dancerino 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 Temporada 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 Prosa 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 Solteiro 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 Bolsa Bolsa Infância Infância Conduzir Conduzir Contagem Contagem Passado Passado Semente Semente Dancerino Dancerino Temporada 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 Prosa 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 Solteiro Solteiro Cabeça 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 Arma 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 Negrau 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 Durante 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 Resoluto 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 Relance 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 Clima 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 Febre 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 Globo 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 Pipa 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 Cabeça 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 Arma 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 Degrau 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 Durante Durante Resoluto 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 Relance 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 Clima 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 Febre 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 Globo 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 Pipa 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 Pchtul